Canal Dublo Imitando apresenta O negócio já tá ficando feio pro porco, que leva mais uma do Urubu E essa final do Brasileirão já na primeira rodada E jogaram feita gota, João, com sangue no olho E foi arrochado Flamengo foi pra cima com Pedro Queixada, que quase faz Olha que bola, Chicó, e não tava impedido não Pois é, Rony correu mais que menino fugindo da mãe E tocou pra Luiz Adriano, que mandou pra fora Agora Rony tava lá na área pra empurrar pra dentro Mas dessa vez ele tava mais adiantado que boleto vindo por SMS Vixe Maria, nem lembre desses infitetos E ele tava abusado, João Fez um salseiro na zaga do Flamengo Mas Diego Alves, como um bode, espalmou pra fora Aí teve esse lance de Pedro Queixada, que findou pisando no rabo do pobre do gato Mas o engraçado foi a queda de Luan Ele conseguiu arrancar um mói de grama com a orelha, João Esse aí tá lascado no exame de audiometria Se o porco tinha Rony, o urubu tinha BH O Everton pegou na ponta dos dedos Aqui Cadinha quase lasca ele Parmeira parece que só tinha um jogador Rony mandou essa cipuada Mas o outro bizonho fez uma bizonhice e não fez o gol Flamengo em cima Cobrança na área, alguém mandou de moleira E o Everton como um bode Salvou duas vezes Os goleiros foram uns frechados nesse jogo, viu, João? Agora olha esse lance, João Bruno Henrique foi derrubando os três porquinhos de um em um E tocou pra David, que fez essa lezeira grande Tardou e deschicou Isso foi outro jogo antigo que só agota Foi só pra frescar, mesmo Esse Pedro Queixada chega na hora certa E empurra pra dentro, fazendo o gol da vitória É, no primeiro duelo de titãs no Brasileirão, deu o urubu O porco esse ano tá igual a bife Quanto mais apanha, mais mole fica Definitivamente não consigo ganhar do Flamengo nunca E eles estão dando sem pena A nós só nos resta cantar aquela famosa música Eles agora só querem a jogar comigo Que eu sou o seu prato preferido Se gostou do conteúdo, se inscreve no canal Pra não perder nenhuma zoeira Clica aí